Aí, eu vou ensinar a vocês como que pega a manga, pessoal. Marrou um galho, pôs um ganchinho ao contrário. Ó lá, ó lá. Grudou. Tá aí, olha só. Mostra aqui. Olha aí. Que beleza, hein? Seu José que tá lá em cima. Dá um joinha aí, pai. Isso, cadê? Aê. O verdadeiro pegador de manga. Olha ele lá. Seu José, cadê? Dá um joinha aí, pai. Tem joinha? É, aí, ó. Beleza. Tá no alto aqui, pessoal. Tá difícil de pegar. Mas, seu José, é fera. Vai desse lado, se você quiser, pai. Eu vou pro outro lado. Dá pra descer. Só que você vai ter que ficar aqui. Acho que não vai dar pra pegar, porque elas estão tudo do outro lado. Não vê ela, né? Não vê. Não vê. O pessoal já rapelou. Ele tá pegando aqui. Beleza. Aí. Aí, pessoal. Como que a gente fez o ganchinho aí, ó. Marroma ao contrário, ó. Umas sacolinhas que tinha aqui no parque. E pronto. Olha aí o tanto. Essa é da espécie pequena, né? Mostra isso daqui, Madurinha. Olha só. Olha que beleza. Saborosa. Saborosa. Várias aí, ó. Isso aí. Nós estamos se divertindo aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá atrapalhando, porque tem um ninho de vespa ali, ó. Não sei se dá pra perceber aí. É, ali, ó. Olha lá. Olha lá. Aquele ponto. Olha lá, olha lá. Opa, opa, opa. Isso ali, olha lá. Gigante. Gigantesco lá. Por isso que ficou desse lado aqui, ó. Vem pelo outro lado aqui. Parece que tem uma madura ali. Ali, ó. Aqui, ó. Naquele meio ali, ó. Não ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Uma, duas, três. Segura aqui. Vou tentar pegar. Não vai dar pra ver, não, na frente. Aqui, ó. Olha só. Aqui não dá pra perceber ela daqui, ó. Aqui, ó. Percebeu, rei? Eu acho que eu tô vendo. Eu sei. Madura, madura. Tem outro maior ainda aqui. Viu? É por isso que tá cheio de manguinha. Ó. Não vou não lá. Opa, caiu. Viu, é? Opa, opa. Opa, opa. Caiu lá. Essa tá boa. Essa tá boa. Opa, tem outro besouro maior ainda. Olha a trancateia aqui, cara. Nossa, que maravilha. Eu vou descer. Olha essa aqui. Pode descer, José. Olha essa aí, filma aí. Olha, gente. Que manga. Maravilhosa. Madurinha. Madura. Ela é dessa espécie mesmo pequena. Aqui, ó. Mostra aqui pra eles, ó. Aqui, ó. O pezinho onde ela dá aqui, ó. 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 Opa, tá no vió. Caiu, ó. Tá de vez. É, elas estão assim, ó. Não tá madura, mas você põe a mão e elas já se soltam. Tem mais uma aqui, ó. Aí, a gente já pegou várias aqui, ó. Tem mais uma madura. Agora, olha daí, tá aquele lado aqui, ó. Olha a direção. Tem uma madura por aqui, ó. Pessoal. Ali. Ela tá nessa direção. Nossa, cara. É enorme. Onde? Pai, se você vir aqui, ó. Sobe aqui nesse gado. Ó, gente. O pé de manga por dentro. Pai, são várias que tá nesse miolo aqui, ó. Peraí. Vou ver se tem miolo. Várias, pai. E grande, cara. Gigante. E por conta do sol, as que estão lá no topo, amadurecem mais rápido. Pai. Vem aqui, ó. Ó. Eu vou com tuquinhos, ó. Pode ver até aqui, você vai pegar na mão. Vai, vai pra frente. Vem se miolo aí. Não tem nada, que eu não sei que tem pisão. Não tem, não. Não tem, não. Pai, ó. Olha onde tá aqui, pai, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, olha onde tá aqui, ó. Ó, aqui, ó.